E aí pessoal, aqui é o meu Tomber e bem-vindos de volta a XCOM 2, nós vamos fazer a missão agora do Chosen Strokehold, que é do Warlock. É uma missão apenas difícil, não é muito difícil, estou levando esse grupo aqui com dois psais, um especialista, o Skirmisher, o Templar, que causa mais dano contra o Chosen, e o nosso Spark para a gente subir ele de nível. E o seguinte galera, alguns de vocês, na verdade um de vocês, me disse que o Ionic Ripjack, que é o gancho nível 2 desse cara aqui, é melhor que o Fusion Ripjack, porque esse aqui tem chance de causar... não, dizendo a vocês que esse aqui é garantido causar stun, e esse aqui é garantido causar queimadura. Se for garantido causar stun, stun é melhor. Mas se não, se for uma chance dos dois, eu prefiro o dano maior do Fusion Ripjack, que é garantido, por exemplo, aqui ó, 8 de dano, contra 6 de dano. Não mostra aqui nesse texto, não mostra nada que fala de stun e nada que fala de burn. Então eu não sei medir isso aí, eu não sei aonde eu vou encontrar essa informação, procurei no jogo para ver. Mas, eu vou jogar com esse Ionic Ripjack, para ver se todas as vezes que eu usar ele vai dar stun nos inimigos, se for realmente, é uma arma muito boa, porque você pode garantir o stun. Apesar de que eu acho que se estiver funcionando assim, provavelmente é um bug, ou é algo não intencional, porque nenhuma arma tem garantido de nada, sabe? Sempre tem uma condição, ou sempre tem uma chance. Mas enfim, vamos lá, deixa eu só ver se eu tenho algum PCS aqui, eu acho... ah, eu tenho PCS. Eu tenho Superior Perception, mais Skin de Mira e mais Mobilidade. O que eu posso pegar aqui? Mobilidade para o Templar seria da hora. É, porque ele pode chegar mais longe para dar os cortes dele, né? Agora, mais Mira... Eu poderia colocar no Especialista, Hernandes... Não, eu vou colocar no... E você? Na verdade, o ideal mesmo, mesmo, era eu colocar em alguma das Snipers, né? A Furiosa já tem... A Cíntia já tem também. É, então... Nesse caso específico... Ahm... Tá, vai, né? Cadê? Caio... Mas ainda acho que você seria melhor. Eu vou ver depois, depois eu vejo esse negócio. Esse PCS aí, para dar mais mira para o soldado. Vamos lá, fazer a missão. Sucesso. Let's go. Beleza, let's go. Tomara que dê tudo certo, ninguém morra. Principalmente o Templar, né? Esses Templars gostam de morrer nas minhas mãos. Culpa deles, não é culpa minha. Não é a nossa primeira vez em uma dessas faculdades, então nós temos que assumir que o Chosen sabe que estamos aqui. Certo. Vamos aqui, eu não posso ir para lá. Como sempre. É o mesmo layout, né? Toda... Todas dessas missões aí. Blá, 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 blá. Certo. Ah, bora tornar o turno. Ó, já estou vindo coisa para lá. Abre a porta aí, vamos ver o que rola. Berserker e Muton. Só lembrando que eu não posso bater nos Muton de cara a cara, né? Certo. Bom, usar o Overdrive aqui seria interessante, dar três tiros neles. Você pode acertar eles daí, você também pode acertar... Não, você vai ter que mover, né? Bom, de qualquer forma, leão. É... Vem aqui. Vem aqui. O louco, a chance daquele ali sem flanquear é maior que a chance desse, que é por causa da defesa. Eu poderia usar o Fuse também, isso aqui é... É uma ação que é de... Tipo assim, não é que é de graça, mas é reutilizável. Claro que seria melhor ele em grupo, né? Mas, para mim está bom. Mox, pode dar um tiro nele. E um tiro nele. Deixa eu queimar. Ah, eu devia ter usado... Shit. A arma, né? Para testar. Mas, enfim, ele está queimando agora por causa da... Da bala que eu estou... Na... Na bala vermelhinha, né? Tem uma chance de causar dano aí. Bora usar o Range. Para pegar a carga, né? Para pegar foco. E sucesso. Pior que eu não trouxe ninguém para ficar escondido, né? Eu não trouxe nenhum Ranger. O layout dessas fases é sempre meio chato, né? Tipo assim, agora eu tenho que ir para frente... Não, calma, onde? Para cá? Não. Oxi. Para cá? Ai, ai, ai. Aqui para trás, velho. Como eu disse, o layout é sempre bizarro. É... E agora eu acho mais bizarro ainda. Vamos reagrupar, porque ali parece que tem uma porta aberta. A ótima coisa que eu quero é... Ativar a galera em momento... Desnecessário. Descobrar a galera em momento... Eu não vou ajudar. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Ah, o resto já moveu. Beleza. Certo. Gnir, vai lá. Falou que tem uma... Um sangue aqui. Tá, essa sala aqui... Vai correr pra lá, né? Vamos trazer a galera até a beiradinha aqui, só que sem revelar o lado de lá. Ok, já revelou o lado de lá. Ah, da hora a vida. Bom, Mox, eu uso grapple. Vem aqui. Leão, vem aqui. Oi, vem aqui. Certo, Gnir. Você tem overdrive, você pode atirar em dois. Bom, meu foco agora é o Shootbear. Primeiro carinha que eu tenho que matar. Tá, você... Cadê o... Ah, você não consegue chegar perto, né? Mas você pode usar o grapple. E aí chegar perto desse cara aqui. Meio perigoso? Com certeza. Tá, você tem... Battlelord. Hum, você ainda pode atacar esse aqui também. Da hora. Primeiro, vamos usar uma granada, eu acho. Ah, você tem Void Rift. Void Rift nesses três aqui seria bem legal. Aê, cinquinha de dano. E, claro, aquela chance de dar um... Pânico no Shootbear. Mind Control em você, ótimo. Ainda deu Rupture. Certo. Só que agora eu fiquei sem alvo. Tipo assim, eu posso atacar esse cara aqui, né? Mas... Ah, na real... Ah, mas a porta... Ah, a porta tá aberta. Fechada. Ah! Desbloqueada. Posso passar pela porta. Rocket Launcher. Não rola. Mox e Oi. O Oi poderia usar uma Blaster Bomb. Porque a Blaster Bomb, ela desvia. Poderia usar ela aqui. Matar aqueles dois caras. Ou poderia usar outro Void Rift. Outro Void Rift. Nesses dois aqui. Seria interessante. Vamos lá, vamos ver qual que é o... O efeito nos dois. Vai que eu consigo mais um... Mind Control. É, mas tá desorientado, já tá bom. E ainda tem a chance de dar Mind Control ou Rupture no Capitão. Beleza. Dados orientados dois. Já ajuda um pouco. Temos Mox e temos Gugnir. Gugnir, é o seguinte. Você pode usar um Overdrive. Vira até aqui. E não pode flanquear o carinha. Ah não, você pode flanquear ele daqui, ó. Odeio o Shootbearer porque... Eles dão mais vida pra todos os meus inimigos que estejam no Raio-X. Sucesso, ó. É, subiu de nível. Skulls. E você vai usar... O Slash daqui. Vamos ver se vai dar o Stun. É isso. Todos os inimigos que eu der... Todos os soldados que eu der o ataque vai dar o Stun. Esse aqui deu. Beleza. Tá bom, né? Você tá com Mind Control? Apesar de que eu acho que esse Mind Control aqui é temporário... Não podia ter tentado dar o ataque nele pra ver se tá avistando também. Ok, a passagem é pra cá. É, né? Pelo jeito é pra lá. Então só vem... É... Vem... Então é decidido. Tacos Honestamente, é bom você recarregar e atirar nesse cara Ou atirar e recarregar também, né? Porque você é desse Oh, louco Ainda deu full throttle Tá, nem recarrega, só vai pra frente Leão vem também Pra que todo esse cinema todo, pra você chegar no lugar Aí Nossa, a porta tá aberta Senão é legal porque O que é isso aqui? Uh O fantasma É Que... Ah, eu podia ter usado isso aqui lá em cima, na real Teria sido bem melhor, eu acho Ainda mais se o dano extra contra o Warlock For Contar desse cara aí também Aí seria melhor ainda Ele começa com 2 de foco Nessas horas, seria muito bom aquela habilidade que deixa... Já tem todos aqui? Ah não, tá aqui Aquela habilidade que deixa... Deixa eu recarregar aqui As bolinhas de foco As bolinhas de foco Quando os inimigos morrem, sabe? Porque aí Esse fantasminha aí Podia ir pegando essas habilidades Essas... Esses focos E... Basicamente ter uma vida eterna Brilha eterna de uma vida sem lembranças Não, de uma mente Sem lembranças Filme muito bom, inclusive Gugnir Gugnir é nome de bárbaro, sei lá, saca? Gugnir quer comida Quer carne Orden chega aí Templar Ghost aqui Como tem uma boa probabilidade de ter mais inimigos Bom, na verdade parece que não tem inimigo aqui dentro Vamos ver Ok, já que não tem Todo mundo vai É sério que você me fez Mano, eu cliquei em você, velho Beleza Um turno economizado, pelo menos, né? Tá, tem inimigos ali Provavelmente vai ser o Andromedon Com algumas Vipers Ou o Andromedon com alguns Berserkers Vamos lá Você já fica aqui no meião Templar Ghost fica aqui um pouco atrás Tá com pó de vida Aqui Mox Leão E oi, todo mundo tá com a arma Não, você precisa recarregar Sucesso Acho que vai ser a última sala antes daquela Daquele elevador, né? Tá, um ar com três codex Muito bem, muito bem Tá, os codex estão pedindo pra ser Prova que eu não tenho Ranger Tipo, eu tenho um Ranger, eu acho Eu acho que eu não tenho Ranger, não Vou focar nos codex Ah, você na verdade pode usar Ranger Pra causar dano nesses dois Mas aí, tipo, vai dividir eles, né? Você também O seu detalhe Ah, você gera foco em mortes Então você pode ir matando o povo Legal Tá, se não matar esse codex Mas o Ghost lá vem e mata Matou Mox eu acho que ele não tem dano suficiente pra matar um codex Com um tiro Vem cá, Caio Ai, ai, ai Bom Tá, quem que pode usar Você é o... Ah, você não tem ninguém que te ama E te protege E te encoraja Resumindo Não tem ninguém que tem bonde Não, eu quero Mox Quero você Ah, você não pode usar o Slash Todo turno? Ai, ai, ai Tá, né? Vivendo e aprendendo Usa o Ranger aqui logo Meu Deus Quase Beleza aqui Porque aí vai causar dano no Arcon também É pouco dano Mas É algum dano, né? Legal Da hora a vida Você O ideal seria Ah, não Você pode dar o Ranger E matar E gerar foco Eita Você não gera foco Da hora a vida Então você tá aí pra morrer mesmo Aí Pegou de raspão de novo, né? Aí Ok Libertos Agora A saída Eu acho que é pra cá, né? Eu acho Bom Vamos Vamos reunir a galera Terminar esse turno Mano, cadê? Essas fases São muito Bagunçadas Não é bagunçado Tipo, o layout É muito Parece meio aleatório Saca? Aí É um Berserker Com três soldadinhos Básicos Infelizmente um deles É o Shootbear Ficou lá atrás Bom Rocket Launcher Aqui É uma boa Eu acho Só acho que não vai pegar O Berserker Porque Ele tá atrás Ali, né? Da paredinha É Um pouco de armadura Quebrada Você poderia Usar isso aqui nele Não Quer dizer Até poderia, né? Mas Eu faria o efeito Que eu quero Ah Vem aqui Leão Vem pra Cá Zero Infelizmente Tem que carregar Você Atacar também Estão vendo que eu não vou atacar muito esse turno, né? Tá, vem aí Eu sei que tem um Berserker ali Vai ter outra chance De um esquema ali Vai chegando, vai chegando Tem só você Templar Ghost Mox Mox pode Tirar 43% Você pode trazer Você pode se jogar pra cima do cara Com a Grapple Wrath Pode jogar o cara pra cima de você Tá, vai Me dá o golpe O gancho Vai dar o stun Deu o stun É Parece que realmente é 100% Bom Difícil dizer, né? Se é 100% Mas Parece que tá Dando 100% Tá Templar Ghost Ou Leão Leão Você é um cara especial Você é um cara Que quase consegue chegar lá onde eu quero Você pode inspirar também O próprio Mox Pra dar uma porrada naquele doidão ali Inspira ele Vamos lá Vamos abusar desse stun Então, garantido E essa ação é Acaba com seus turnos? Não, né? Hum Você só pode atacar daí Você vai pegar É Você vai pegar fogo Deu o stun Sucesso Enfim Você Pode usar range Você pode É Eu uso range Que é esse Berserk Ele fica Pelo menos Acho que ele vai ficar um pouquinho mais Ah, velho Sumiu A ideia era Pra ele servir de De isca lá Saca What? Ah, ele tá Nervosão Doido Em fúria Cego Amiguinho ferido Entrou em pânico Isso aí O Harry Roberts Pelo menos Dá um tiro E mata Carinha lá Muy bien Vai chegando O Gneer Bem aqui Taco Corre ali Ah, essa não tem Munição suficiente Leão Venho pra cá também Um de vida Pra variar É Ah, mas eu não Recarreguei Sua arma Ah, eu não posso Recarregar Porque se Na verdade Não sei porquê Chega aí Sucesso Beleza Descer Ou subir Não sei Pra Pro outro negócio Lá Oi, vem aqui A gente precisa Recarregar Recarregar As armas Também passar Um turno Dois a mais Aqui Pra poder Voltar E o timer Das arminhas Seria da hora Beleza Beleza Vamos lá Você vem pra cá Alguém tá com Alguma habilidade Esperando turnos Você Três turnos Você Um turno Você tem que Recarregar Beleza Termina o turno Terminou Eu acho Sim Sim É Você Não É Dois turnos Aqui Tem alguém Fora da Plataforma Não Então vamos Só apertar Backspace Uma vez Backspace Outra vez E agora Todo mundo Deve estar Com as habilidades Então vamos Ativar O portão De ascensão Subir E matar Logo Esse Chosen Maldito Tá bom Todo mundo Já viu isso Uns 15 Vez Ok Sim Todos Sabemos Vamos ver Até agora Não viu Ninguém Sempre tem Um ou dois Soldadinhos Espalhados Por aí O Mech O que mais O Mech E o Stone Lancer Tão saudadinhos Melhores Não Mox Chega Aí Leão Vem Pra cá Finalmente Como Você Quer Tira No Elite Lancer Seu dano É menor Aqui na verdade Usa o Soul Fire Que é garantido Que vai matar E Soul Fire É uma habilidade Que daqui uns turnos Vai voltar Então Tá de boa Móx Atira Taco Atira Nossa Deu Free Action Ótimo Atira de novo Sucesso Menos E é claro Eu não vou Gastar mais nenhum movimento Não Porque eu acho Que a Que o Warlock Só aparece Quando a gente Chega perto E vê aquele Aquele monolito Lá Talvez não exatamente Quando a gente Veja Mas talvez Quando a gente Chegue perto Sim Bora Eu devia ter ficado Overwatch Com todo mundo Mas beleza Se não apareceu Tá ótimo Ok Bom Essa já tá Com uma chance Bem melhor De um Início Um prospect Início Bem melhor Por quê? Porque eu sei Que vai acontecer Então eu já mantive Aqui meus soldados Eu acho Que vai tá Bem de boa Na questão De A gente já conseguir Fazer um dano Bom no Warlock Ah Se vocês Soubessem a verdade O poder nas minhas mãos Vocês Cairiam de joelhos Perante mim É uma pena Ah Eu presumo Que a gente Deve começar Então Muito bem Menace Você sabe o que fazer É hora de fazer ou morrer Muito bem Muito bem Nossa Não devia ter movido Com você Você tem A arma boa Zona ali Bom Você tem 51% A defesa dele é 10% Só que a cobertura Tá quebrando tudo Esse negócio Já tá com vida Acho que não Eu tenho que matar Esse primeiro Certo Cara Esse amplificar Aqui Parece Da hora Eu nunca usei ele Mas ele vai Aumentar o dano Que A gente Causa nesse cara Infelizmente Pegou um negócio Sem cobertura Mas Tudo bem Vem cá Vamos tentar O problema do Fuse É que destrói Corpo Você pode atirar Também 60% Defesa 30% Uau Ah Sacanagem Aquilo ali Já contou Como primeiro Ataque Os próximos Ataques Ele vai ter Defesa maior Esse e os próximos Bom Eu poderia Jogar uma granada Para poder Certo Você tem 60% Você pode Quebrar um monte De armadura Também Taco Taco Tem Você pode Usar Wrath Será que Ele é imune A stun Eu acho Que sim Se chegar Do lado dele Não é uma Boa ideia Anyway Cadê Tem alguém Que tenha Hollow Targeting Não É Vai o Mac Primeiro Se não acertar Bem Se não acertar A vida Uau Recebeu 14 Danos O amplificar Já acabou Ô louco Ai Errou Não Deu Deu Será que Se jogar Granada Congelante Nele Ao menos Perde o turno Acho que não Alguém Me inspira Por favor Tem alguém Que eu precise Curar Só você Eu acho Que não Você pode Dar o teamwork Para você Que não Ajuda Muito Mas o Mox Pode dar O teamwork Para você E também Não ajuda Muito Tá Vai lá Ah Na verdade Você está Agora Você está Sem cobertura Se não é Uma coisa Boa Deu Free Action Ótimo Pode Redimir Seus Erros Aqui Mox Pode Dar Slash Peraí Ele é Onde Onde eu Vejo As habilidades Dele Tipo Ele é Imune A explosões Vamos dar Um slash Nele Então Eu acho Que não tem Stun Contra o Chosen Se tivesse Seria Maravilhoso E você Ainda Pode mover Ae 10 dano e queimando ainda Da hora Tá Com 91% Agora Estamos Falando Crítico De 12 Boa Acho que ele tem Mais 13 Isso mesmo Oi 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 53 Pois é O problema É que Você poderia Matar ele Agora Mas Quem poderia Matar ele 53 Não é uma chance Que eu quero arriscar Você tem Se pegar Mato O problema É pegar Tá Vamos Depender Um pouquinho Da sorte Tá bom Tá queimando Normalmente Queimando Não pode usar Certas habilidades Eu acho Mas talvez O Chosen Seja diferente Uau Beastmaster E olha isso Galera Dois Berserkers Da hora A vida Ae Realmente Parece que o Stun É garantido Quebrado OP As fuck Como diriam Quebrado Special A Spectral Army Caramba Uau Ele Ele entrou Em Stases Foi Ah Não acredito Vocês vão Atirar Espero que vocês Estão só se movendo Porque Vocês atirar Não Estão só movendo Atirar No primeiro turno No primeiro turno Vocês são convocados Quatro caras É um negócio Meio tenso Eu acho Tá Então Você está em Stases É Será que você está em Stases Por que você não pode acertar ele Por causa desse negócio Aposto Ai 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 Spectral Army São guardas Enquanto esses guardas Aqui tiveram Nunca tinha visto Warlock Enquanto esses guardas Estavam ativos Mas enquanto esses guardas Estiverem vivos Ele vai ficar em Stases Da hora a vida Sobe aqui Na verdade Devia ter subido Com Bom Usa o Overdrive Aqui Felizmente Não matou tudo Free Action Ótimo Nossa Free Action Ou seja Ele vai poder dar Quatro tiros Nesse turno 80 80 Pior que é 0% crítico Vou ter que fazer Alguma coisa Para maciar Esses caras Antes Você pode Na verdade Usar isso aqui Tá Vai ter que Carregar Mox O certo É a gente Focar nesse povo Aqui Leão Leão Vamos lá 100% 9 A11 40% Crítico Gol Dano mínimo 100 crítico Melhor ainda Sempre uma Delicinha Dá dó de matar Isso aqui Com um de vida Tá Ataca aqui Vamos ver Vamos ver se o dano Causa Se causa algum dano Ali Eu acho que não Mas Esperança é a última Que morre E também Você fica perto De o Zan Da próxima Vez que ele acordar Ganhou um foco Ganhou um momento Se não me engano Você tem alguns tiros Ainda Você tem 3 tiros Tá Mais um de 80 Aqui Não Vai É você Que eu quero Ah Esse ainda tem um Que vai ser Overdrive O último 79 Causou 11 de dano Tá Mox E você Ah Ainda tem esse cara Aqui pra matar Oi Mox E aquele cara Oi Você vai ter que dar Esse tiro Ou Não É melhor pegar o Soul Fire Porque O tiro A gente pode usar Lá no No painel E vai ser um tiro Bem feito Um tiro peitado Porque É uma arma boa Falar que se atirar Agora você vai ter Que carregar Blá 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 Bom Você Você vai Usar um Gancho Ou como Aí Rappo Até aqui Acho bom Aqueles berserkers Ali babando É Agora Bom Atirar no Coisa não é viável Então atira aqui Na verdade Agora eu pensei Eu devia ter Devia ter esperado Porque senão Agora esse cara Ainda tá em Ele saiu da Stasis Ai 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 Você pode dar Sua ação Pra você Mas Você Não sei se Faria um dano Muito decente Não Ai 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 Tá E ai você Usar o Grambling Você não tem Combeta protocolo Acabei de Acabei de Crer Mas Vamos lá Eu acho que a chance Você é decente Boa Felizmente Não foi o dano Que eu queria Que ninguém queria Mas tá bom É Vamos bloquear A passagem dele Eu acho que ele não consegue Sair dali Posso estar enganado Boa Ele tá queimando Tem o que? Três vidas Eu tenho a Ah Eles não estão mais Stunned Eita Sanduíche É Bem o que eu disse Ele Pegou ou não Nossa Errou ainda Véio Mindscore Essa é aquela Que Dois soldados Pegam Que Na verdade Eu acho que Até quatro soldados Mas quatro tem que estar perto O suficiente Um do outro Carrega aí Moxer carrega Leão espera Oi Provavelmente atira Gangneer Atira Tá Você Vai usar o range Aí Hello Beleza Agora É com o resto A galera Peraí Ele foi derrotado Em batalha Ele não foi Tipo morto Pra sempre Tem que Prestar atenção Nessas terminologias Bom Você já Que a única coisa Que pode atirar É nele Tira por favor Raiva Tá bom Espero que ele esteja Com raiva Segue Vai atacar O outro Carinha ali Leon Vem aqui Bora atirar No esquema Lá em cima Oi Você O certo É atirar Lá em cima Tunei Pra esses dois Berserkers Porque tem 60 de vida Cada pedacinho Tudo bem 14 não É quase 25% Cada pedacinho Basta Ou basta Não Cada pedacinho É bem vinda Eu tô ignorando Os dois Na verdade Eu posso atirar Em você Com isso Quem que sobra Gugnir Gugnir Tem 9 a 11 Aqui Tá Gugnir Vai atira Quem sabe Você consegue Um rare trigger Não Tá E agora Como eu não Vou matar Destruir aquilo ali Nesse turno Não adianta Eu continuar atirando Então taco 100% Nesse carinha Corredo Uai E aí Fez nada De bom Peraí Por que que o Hernandinho Nem vi que deu Free Action Morreu Aê Ah Sério Mas é uma maravilha Né Ah não Tipo Esse é o primeiro Turno deles Tá Eu achei que eles Tivessem sido convocados No meu turno Pra tipo Aparecer já Atirando no turno Deles Seria Denso Certo Continuar atacando Lá em cima Com certeza Aí Bom Você é o cara Que causa bastante dano Eu acho que Quando isso Quebrar Eu não sei se o Tio Zen aparece Com 50% De vida Quanto que isso Tem ainda 14 Quem pode causar Um dano De 14 Da hora 9 a 1 Não é Warden Bom Warden na real Vai atacar Um dos carinhas Eu acho Aqui a gente pode usar Void Conduit Tá Que carrega Mox Mox vai dar Bom É um Elite Priest Né Justice 7 dano E Não vai acabar Com seu turno Então você ainda pode Se bem que Vai dar Stand no cara Vai Que sonro profundo Esse cara Leva um monte De tiro E não tá Nem aí Tá Continuando Dormindo Tá Eu vou Matar Priest Porque é o seguinte Se eu destruir Aquele pilar O Warlock Aparece E eu não tô afim De brigar com ele No momento Então você vai pegar O que? Volt Amplificar Amplificar Quem que tá Ferido ainda Só o Mox Quanto de vida Opa Três de vida Beleza Tá Você Eu tô pensando em fazer um range O problema do range É que eu fico vulnerável Mas sim Bom né A vida É muito curta Pra Você ficar preocupado Com vulnerabilidade Dos Templars Por isso que eu mato Todo Bom Eu sei Não preciso tocar Essa animaçãozinha Da hora não Vem Aqui É isso aí Vamos ver o que Esse Andromedon Faz Eu não acho Que tenha Pessoas minhas Muito agrupadas Mas posso estar enganado Tá Voltando o foco Para o Monolito Pior que Jogou a granada Olha Não 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 Shattered Oh crap Reloadado Não 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 É A primeira coisa Então vai Com o capacitor de dano, o processo de regeneração foi interrompido. Eu acredito que agora seria o tempo apropriado para... ...e eles saírem. E você sabe quando você... ...e ele saírem. Cova-me. Reload-me. Ai, tantas decisões. Ah, tem alguém de Overwatch. Quem está de Overwatch? O Mech, né? Claro que é o Mech. Bom, Mox. Vamos ativar o Overwatch dele. Você pode tentar um Grapple? Grapple, não sei se ativa Overwatch. Não, mas daí não rola. Leão. O Leão pode ativar... ...ahá. Tá, recarrega primeiro. Usa o Fuse. Porque aí explode a granada que ele está usando. Eu acredito que ele... ...tipo, fica sem a granada dele para atacar a gente. E... ...a gente pode mover agora mais livre. Tá, você não tem nada para mim. Atirem todos os alvos no cone. Pena que não tem ninguém de alvo. Ok, você é o seguinte. A gente pode usar o Void Rift. Eu acho que é uma boa. Então... Talvez... ...eu não sei, na verdade, se tem muito efeito no Berserker, né? No Berserker. Ah, é, né? O meu Templar está... ...tem funk. Eu estou pensando... Uai, mas eu tenho que usar ele ainda. Vai, vai, vai. Consegue. Você consegue. Mind Control? Vou. Vou louco. Bom demais. Beleza. Certo. Vem pra cá. Taco... 100% do Berserker. Mais 94% do Mech. Um de Mech. O Berserker, ele faz dano, mas não é o fim do mundo, não. Olá, Chosen. Ah, você veio só com 75%. Legal. Agora o foco é ele, né? Completamente utilizo. Granada, isso não é... Uai, mas eu explodi sua granada, mas é diferente, né? Ah... Isso não é legal. Alguém ali vai morrer, parece. Zender Bram morreu. Foi meu... É... É... Meu carinha é psionico, né? Tá. É... Cadê o Templar? Ainda tá loucão? Da vida? Tá. Vai, pera... Ah... Ah... F***. Mind Control, obviamente, porque o cara morreu. Sumiu. Eu devia ter curado ele, né? Mas assim... Tipo, a granada mais o dano e tal. Não sei se a cura tinha, teria... Bom, o Scuse chega aí. Eu não lembro se a gente tem que só matar o... O... O Chosen e depois a gente tem que matar esses bichinhos dele. 3 de armadura já era, 11 de vida já era. Ah, e ele roubou a maldita vida dos outros, né? Soul Fire aqui, tira de 7 a 9. Ah... Taco... Será que eu consigo matar ele nesse turno? Acho que não sem o Templar, né? Você pode dar um stun em alguém. Caramba, velho. Tem uns cachorrinhos ali do lado. Pelo amor de Deus. Morreu? Aff, grum de vida. Tá ok. Leão... Taco... Mox. Bom, Leão, faz o seguinte. Vem aqui e usa no Lance pra matar esses dois. Taco. Vai ter que sair daí, né? Então vem pra cá. Tá dando aí nos dois. Uau, 12 de dano. Caramba, curti. Infelizmente aqui não faz o dano que eu quero. Grapple ali. Talvez ajude um pouco. No ataque você tem... 96%, 9 a 11, 40% de crítico. Não vai matar, mas... Já ajuda, né? Próximo turno a gente mata ele garantido. Só tô dando crítico. Podia tanto ter dado uns... É... Ah, Wrath, Wrath. Isso aqui vai dar o stun nele, certo? É, vai ter que ser. Eu vou eliminar um inimigo. Deixar ele mais fácil de ser eliminado de vez. Vou eliminar sim. Vou, tipo, tirar um inimigo da rodada. Beleza. Ae, ainda deu stun. Top demais. E você, Beastmaster, vai conjurar mais bichos. Nossa, sério? Faceless? E tomara que você não faça aquele negócio do exército lá de defesa. Porque aquilo lá é chato. Aquilo lá definitivamente é chato. Ai, ai, ai. Quantos vão ser, né? Tem que matar todos pra poder bater nele. Ele tá com pouca vida. Mas será que ele vai... Não vai pegar a vida dos bichinhos que morrer perto dele, não? Isso aí. Cheguem, 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 que eu quero matar vocês todos. Ah, vai ser difícil. Ae, Shattered, removido. Tá. Cara, agora tá fazendo falta uma Sniper, né? Esses dois estão... Um stun. Pega o grapple até aqui. Vai dar dois tiros. Creio eu. Na verdade, isso aqui é uma boa. A gente pode recarregar e fazer esse... After each enemy in line of sight takes a turn. Você faz o movimento. E esse negócio aqui... Ah, parece que tá em três turnos, tipo... Vai ficar parado em três turnos? Quem que tem explosivos? Só aquele bicho. Ah, Void Rift. Será que isso aqui faria um dano legal? Bom, nos três aqui, né? Quatro a sete de dano... Eu acho que é uma habilidade da hora. Não sei se eles são suscetíveis a ser controlados mentalmente, sei lá. Mas já causou um pouco de dano, isso é o que eu queria. Nossa, olha, eu não tenho tiro suficiente pra dar um overdrive legal. Mas eu tenho um Rocket Launcher aqui, que pode causar dano em todos eles. Certo... Inclusive no Chosen, ótimo. Vamos fazer o seguinte. Você, Taco. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai lá, Gugnir. Tá, aqui pega todos eles. Mata esses aqui todos debaixo. Beleza. Certo. Tem Mox, tem Taco. E tem um Warden. Gugnir, e aí? Se eu... Se eu trocasse lugar com você... Só tem mais... Cadê o outro soldado? Ah, tá aqui. Doze de vida. Nove anos, 40 crítico. Mox, você consegue ver ele? Pior que não, hein? Você consegue dar o Stash. Sete danos. Só que aí, quem que vai matar... Acho que você pode... Isso aqui acaba seu turno? Não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um negócio muito louco. Mox. Dá o Slash. Ah, mas o Mox... O Mox é útil demais aqui do lado. Não, dá pra fazer outra coisa. Tá. Dá o Slash. Deu o Stan, tudo bem? Isso não é muito relevante agora com esse carinha. Você... Você ainda pode fazer outra ação? Sério? Tá, então... Melhor ainda. Aí. Legal. Agora você, tá... Ataca. Treze de dano. Beleza, tem seis só de vida. Ainda deu Free Action, mas você não tem munição. Tudo bem. Agora, Warden. Você troca de lugar com ele. Que eu imagino que isso não vai... Aí. Não vai acabar com seu turno. Boa. E aí você pode usar o Range. Pra acabar com ele. É muito bom esses turnos que a gente faz essas habilidades loucas fazerem dar certo, né? Warlock foi morto. Legal. E... Tomara que a missão acabe. Porque... Eu não tô afim de lidar com aqueles dois caras. Não foi fácil, mas... Nós conseguimos fazer isso, comandante. Se só nós pudéssemos ver a olhada na face dos dois caras. Acabou? Beleza. Ainda pegamos aquele... Negócio ali, eu espero. Ótimo. Bom, no final das contas a gente perdeu alguém. Ah... Finalmente... Eu ouço a voz deles sem nenhuma obstrução. Eles são... Eles estão tão próximos. Eles estão em todos os lugares. Eles estão vindo... Pra mim. Ô louco. Os outros tinham virado pedra também? Não lembro. Eu sei que, felizmente, nós perdemos um soldado. Que era um psionico, inclusive. Ah... Graças à bomba de aço do lado do Andromedon. Mas... No final das contas esteve bom. A gente matou o Chosen. E agora é fazer o foco pra final da campanha, né? Ae... O Gungnir ganhou uma promoção. Intimidar ou... Wrecking Ball. Se Overdrive estiver ativo... Ou... Ele pode destruir cobertura e muros quando ele estiver se movendo. Ele pode cruzar muros. Só queria ver quantos soldier AP você tem. Vamos de Intimidar. E... Bulwark. Seria da hora. Wrecking Ball também da hora. E assim, infelizmente... Bram... Magnus Bram foi... Eliminado. E nós temos o Rifle Disruptor do Warlock. Que ele nunca usa. Eu acho que o ideal seria tipo assim... Uma arma PSI mais interessante, sabe? Que o Warlock deveria ter deixado pra trás. Mas... Essa arma aí... Certo. Ganhamos aí mais confiança dos carinhas. O pessoal precisa descansar. Da hora. Não tem nenhuma pesquisa ativa. Porque eu estou fazendo a... O negócio aqui na Shadow Chamber. E... Bom... Vai virar o Maze em um dia. Na verdade em algumas horas só deu o... Acho que eu levantar a voo e vai virar o Maze. Pra cá. Vai ganhar mais suprimentos e vai... É, nem foi tão... Ah, lá. Nossa, outro Rage. Eu vou ignorar só um pouquinho. Porque ela pode ficar lá por um tempo. Projeto Avatar subiu. Aí. Beleza. Bom, três progressos Avatar. Blá, blá, blá. Um monte de coisa. 370. E... Terminamos de eliminar todos os Chosen. Mas ainda há uma forma de melhorar... Se formarmos... Fracinha esse cara. Fortão esse cara. E... Muito chata essa mulher. Certo. Tá. E aqui nós temos uma nova... E... All armor and Vest Projects Proving Grounds are completed instantly. E... Vou pegar isso aqui pra cá. Hello. Se eu tirar e colocar... Aqui. Olha lá. E aí aqui a gente pode fazer... O que? Squad Mate Dies. O resto é os mesmos bônus. Bom, agora a gente vai pra Supply Rage. Que fica bem aqui. E é isso aí, galera. Nossa, é uma Supply Rage Lost. Daquelas das caixinhas, né? Bom, é isso aí. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Próximo episódio a gente vai fazer essa missão de Supply. Eu acho, né? Talvez eu faça ela em off. Mas... Vamos ver. Estamos chegando perto do fim da campanha. Depois que eu terminar o Proving Ground aqui. Eu vou fazer... A autópsia do Avatar. E aí eu acho... Que vai tá... Que a gente vai fazer as duas últimas missões. A última missão, inclusive, deve dar umas duas horas de missão, viu, galera? Então esperem. Se preparem. Mas é isso aí. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!